Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas roupinhas que eu comprei pro Luquinhas passar esse inverno. O Lucas está com 2 anos e 9 meses, então ele tá naquela fase que o tamanho 2 anos fica muito certinho, quase pequeno e o tamanho 3 anos ainda fica um pouquinho grande demais. Então geralmente eu entro nas lojas e fico naquela dúvida, né? Se leva o tamanho 2 anos que vai dar pra ele vestir exatamente agora ou se leva o tamanho 3 anos mesmo ficando um pouquinho grande. Em algumas lojas a escolha ainda é um pouquinho mais fácil porque tem lojas que tem modelagens diferentes, né? Eu gosto muito quando a modelagem de 2 anos é uma modelagem maior que aí eu fico mais tranquila. Agora quando a modelagem condiz com exatamente o tamanho que está na etiqueta aí eu já fico um pouquinho mais em dúvida sobre o que fazer. Mas aí nesses casos se o Luquinhas não tiver comigo pra experimentar eu compro, experimento quando chego em casa e aí se não der depois eu troco, né? Ainda bem que hoje em dia para tudo tem solução. Esse ano eu precisei comprar roupas mais básicas pro Luquinhas. Roupas pra ficar em casa, roupas pra sair mais um pouquinho. Não comprei casacões muito grandes porque ele tem 2 ou 3 que são do inverno do ano passado que ainda dão perfeitamente nele, graças a Deus. Então acabei comprando mais coisas assim, basiquinhas não tão pesadas. Investi bastante em camisas de manga comprida. Essas camisas de tecido de algodão mesmo que são mais confortáveis, são mais levinhas pra eles ficarem em casa. No total foram 6 dessas de manga comprida que a gente comprou esse ano. Ele ainda tinha 3 do ano passado que cabiam nele, então já dá uma forcinha. Dessas desse ano então foram essas aqui, ó. Tem essa daqui com uma estampa de retroescavadeira, que ele adora retroescavadeira, gente, nunca vi. Todas são bem basiquinhas assim, tem no máximo uma estampinha aqui na frente, bem pra bater mesmo, pra ficar em casa, pra ir no shopping, pra fazer as coisas básicas do dia a dia. Temos essa aqui também, de dinossauro, que o Luquinhas adora. Azulzinha, achei ela muito fofa, a Luquinhas adorou também. Essa daqui já é tamanho 3, a gente conseguiu. Mesmo ficando assim um pouquinho maior, eu acho que é uma coisa que deixa a gente mais segura, que vai dar pra usar mais tempo. Essa aqui eu fiquei super apaixonada, gente, pela cor dela, essa cor vinho, sabe, mais forte. Eu acho tão difícil encontrar roupa em tons mais fortes, assim, pra criança, tipo vinho, preto. Dificilmente eu encontro aqui no Rio. Não sei vocês, na cidade de vocês, mas sempre costumo encontrar azul, né, rosa, laranja, amarelinho. Mas esses tons, assim, eu acho bem mais difícil. E eu adorei também esse detalhe aqui da gola ser de cor diferente. E aqui tá escrito papai é super radical. E eu acho que poderia ser mamãe, mas tudo bem. Essa aqui foi uma das minhas favoritas também. Eu adorei esse detalhe aqui de parecer que tá com outra camisa por baixo. Eu adoro esse tom de azul. E aqui, né, esse símbolo meio super herói também, eu adorei. Essa daqui o Luquinha já usou. Essa aqui é tamanho 2 anos e ficou certinha. E a última camisa de manga comprida é essa daqui. Ela é da Renner e eu fiquei simplesmente apaixonada nessa camisa. Como eu falei pra vocês, eu acho difícil achar, assim, esses tons pra criança. Eu achei ela tão estilosinha, gente, tão fofa. E eu olhei pra ela e já fiquei imaginando ela no Luquinhas. Então a gente já tinha comprado todas essas outras roupas. Mas aí, gente, eu fiquei tão apaixonada que eu tive que levar pro Luquinhas. Mas ela teve um precinho muito bom também. Ela custou R$29,90. Ela é tamanho 2 anos, mas foi um tamanho que ficou ótimo no Luquinhas. Não ficou certinha, ficou um pouquinho maior. Então vai dar pra ele usar durante mais um tempo. E foi justamente o que eu falei pra vocês a respeito das modelagens das lojas, né? A Renner, ela tem uma modelagem um pouquinho maior pra camisa. Dependendo da calça também vai. Então eu sei que essa daqui vai dar pro Luquinhas usar por mais um tempo. Investimos também em um suéter, uma coisa assim, mais arrumadinha. Pra ele ir numa festa, pra ficar, assim, com uma carinha mais rapazinho. Esse daqui também é da Carters e é tamanho 3 anos. Ficou um pouquinho grande, mas ótimo, gente. Porque aí ele usa mais. E ainda nas camisas, a gente gostou muito, muito, muito dessa daqui. Ela é uma camisa socialzinha, mas ela é uma camisa mais divertida. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas ela tem estampa de pizza, gente. Aí na hora que a gente viu, a gente pensou, não, essa daqui a gente precisa ver ele vestindo isso. Porque é a coisa mais fofa do mundo. Pro Luquinhas dormir, eu não tinha costume de usar pijama ou nada específico. Mas aí eu comprei o primeiro pijama, ele adorou, fez uma festa. Eu queria dormir todos os dias do ano com aquele pijama. E aí agora eu tô começando a investir em umas peças, assim, mais específicas pra determinados momentos do dia. Agora pra esse inverno, a gente comprou esse pijaminha aqui, que também é da Carters. Ele é daquele materialzinho plush, sabe? Aquele bem fofinho, bem quentinho. Não sei se é exatamente plush o nome do tecido, mas ele é um tecido, assim, bem fofinho, bem quentinho. E aí tem essa camisa aqui, né, o casaquinho, que é de, acho que é um urso polar isso aqui. É um urso, não sei se é polar. E ele tem essa calça aqui, que também é do mesmo material, que é super quentinha. E aí o conjunto fica assim, ó. Bem fofinho, gente. Olha só que coisa mais fofa. E aí eu até coloquei lá no Instagram um dia que ele usou esse pijama. Fica a coisa mais fofa do mundo, gente. Ele adora dormir de pijama. E agora pra gente finalizar, eu vou mostrar as calças que eu comprei. No ano passado, eu cheguei a comprar algumas calças pro lookinha de tamanho maior do que ele vestia, né. Ano passado ele ainda vestia aí um ano, então eu comprei dois anos. E aí, por sorte, né, esse ano essas calças ainda dão nele. Então ele tinha mais ou menos umas três, quatro calças do ano passado. E aí esse ano eu precisei comprar só umas duas, só pra complementar. Eu acho que o moletom é um dos tecidos mais confortáveis pra idade do lookinha, sabe? Porque ele corre muito, anda muito. E acaba que o moletom ele não prende os movimentos. E aí como ele já tinha essas outras calças de moletom do ano passado, eu acabei comprando mais essa daqui, que aí complementa. Fica uma corzinha assim mais escura, uma cor mais arrumadinha. E eu gosto muito dessa cor também, gente. Eu acho que, sabe, vai combinar com várias coisas que ele tem. Eu não vou precisar ficar pensando muito, sabe, no que ele vai vestir. Aí essa daqui é da Renner, ela é tamanho dois anos. E ainda lá da Renner tem essa daqui, que é um estilinho mais diferente, mais rapazinho, mais arrumado. Que também ficou super fofa nele. É um tecido que não chega a ser um jean, gente. É uma sarja, se eu não me engano. Mas ela tem também um pouquinho de elastano, sabe. Então isso acaba que torna mais confortável, não prende tantos movimentos dele. E sempre que eu vou comprar alguma roupa pro Luquinhas, principalmente as roupas de baixo, eu fico prestando atenção nisso. Porque ele já usou roupas que prendiam a perninha dele e ele ficava super incomodado, sabe. E acabava que aquilo me dava aflição também. Então hoje em dia eu fico super atenta a isso. Aí ela tem uns bolsinhos aqui atrás, tá vendo. Ela dá pra regular também, tem um cordãozinho aqui. E ela é bem confortável, gente. Essa daqui também é tamanho dois anos lá da Renner. Bom, então foi isso. Eu acho que agora o Luquinhas tá equipado pro inverno. Acho que dá pra passar esse inverno bem protegido e bem quentinho. Se vocês acharem interessante que eu grave um vídeo mostrando a arrumação do armário de inverno do Luquinhas, vocês deixem aqui nos comentários que aí eu gravo pra próxima semana, tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.